Olá pessoal, espero que esteja tudo bem aí, bom deve estar porque só de você estar assistindo esse vídeo aqui, é sinal que você não está com preocupação nenhuma, querendo aprender sobre pandeiro. Esse aqui é um pandeirinho bem simples, não é caro, mas tem um som delicioso. Esse aqui é um pandeiro um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais caro, o som dele muito bom também, e tem mais dois na reserva aqui, que provavelmente vão fazer parte de um outro vídeo. A princípio, nós vamos mexer com esse pandeiro aqui, e como diz o chamativo aí, o nome do vídeo, diz que eu duvido que você, depois de assistir esse vídeo, não toque pandeiro, é sério, eu duvido que depois que você assistir esse vídeo, você não saiba tocar pandeiro. Pandeiro é um instrumento, é óbvio que se você não vai tocar um pandeiro por música, você não vai tocar um pandeiro, não vai ser excepcional, né? Depois desse vídeo. Mas, com certeza, esse vídeo vai te dar o caminho para que você se torne um excelente. E, obviamente, a partir do momento que você terminar de assistir esse vídeo, com certeza, você vai estar tocando pandeiro. Muita gente, muitos, muitos, muitos que vão ensinar a tocar pandeiro, eles colocam um, dois, três, quatro. Tem uns até que colocam um numerozinho no pandeiro para você não errar. Um, dois, três, quatro. Outros ensinam que é ponta da mão, munheca, que é a ponta aqui do fundo da mão, né? Eu chamo de munheca, mas atrás de munheca, então a ponta do dedo, munheca, dedão. E tapa no pandeiro. Essa é a base que, o que todo pandeirista, no mínimo, tem que saber. Além disso, todo pandeirista tem que saber que aqui atrás você faz surdo e contra surdo com o dedo. Então, quando você dá um tapa no pandeiro, ele dá um som, quando você abafa, é outro som. E também marca o samba, né? E para você tocar um samba, eu quando comecei a tocar pandeiro, eu toquei uma valsa, acompanhava sanfoneiro, eu era molecão, o sanfoneiro tocava a saudade do matão, e lá ia o pandeirinho atrás. E a valsa nada mais era do que quem quer tom, quem quer tom, quem quer tom, quem quer tom. Isso era a valsa. Quando tinha um breque no meio da valsa, a gente fazia e por rumo, uma hora acertava, outra hora errava. E foi assim que a gente caminhou com o pandeirinho na mão. E eu tô hoje com mais de 60. E eu comecei a tocar pandeiro, aliás, o primeiro pandeirinho meu eu tinha 8 anos. Tá aqui, ó. Eu tenho ele até hoje. Então, esse pandeirinho aqui tocava com o sanfoneiro. Quem quer tom, quem quer tom, quem quer tom. Depois, esse pandeiro começou a tocar samba. O samba que esse pandeiro tocava não era sambão, né? Era um samba até meio mais machiste do que samba. Então, a gente, pra acompanhar... Dava duas batidas no pandeiro e uma jogada pra cima. E quando eu não tinha nada pra fazer, eu pegava o bendito do pandeirinho e ficava lá. Então, numa batida, eu subo sem a mão no couro. Da outra batida com a mão no couro. Também um pouquinho fácil, acredito eu. Mas, voltando a um pandeiro razoável aqui. Depois, teve uma época também que muita gente tocava os pandeiristas mais antigos. Segurava o pandeiro nessa posição e tocava. Esse era o tipo de samba. Mas, surgiu um pandeirista que tocava, se não me falha a memória agora, era com o Benito de Paula. E eu assistia e ficava invejando. Porque o cara tocava o pandeiro sem mexer. Ele tocava o pandeiro nessa posição. Aí, eu falei, bom, se ele toca, eu também vou tocar. E aí, comecei a treinar tocando pandeiro assim, ó. E aí, comecei a treinar tocando pandeiro assim, ó. E aí, comecei a treinar tocando pandeiro assim, ó. E aí, comecei a treinar tocando pandeiro assim, ó. E aí, comecei a treinar tocando pandeiro assim, ó. E aí, comecei a treinar tocando pandeiro assim, ó. E aí, comecei a treinar tocando pandeiro assim, ó. E aí, comecei a treinar tocando pandeiro assim, ó. E aí, comecei a treinar tocando pandeiro assim, ó. Foi muito mais prático, porque primeiro que não cansa tanto essa mão que segura o pandeiro. E segundo, você aprende mais fácil a dominar o pandeiro na batida dessa mão. E com o tempo você vai pegando o jeito e vai aprendendo que cada lugar do pandeiro que você bate é um efeito. E a posição da mão, eu bato de lado aqui agora e declamo. A batida na realidade é a mão que não faz isso. É o natural da mão, a mão dançando o pandeiro. E você vai, conforme a música que você quer, conforme o que você quer fazer na música, você vai treinando aqui. Espero que eu tenha conseguido passar algumas dicas. E passar boa inspiração pra você pegar um pandeiro, colocar na mão e treinar. Mas como eu te disse que ao terminar o vídeo você tocaria, é só você fazer isso aqui. E aí vai, você vai entrar no pagode do samba e com essa batida aqui você já é um pandeirista que dá pra desmobar. Não esqueça do dedinho atrás, porque você vai se acostumando com o dedinho atrás, aqui ó, atrás do pandeiro. Você dá o surdo e contra surdo, surdo e contra surdo. Forte abraço, até o próximo vídeo aí.